Pô, chegou o Mac do homem. Caraca, chegou o Big Mac. Olha só o que o atleta come. Imagens na tela, imagens de pessoas. Ô, louco, até pra mim. Alô. Que isso? Esse programa. Nossa. O pai tá treinando pro fisiculturismo no final do ano. No final do ano, quem viver, verá. Agradecer a firma aí, ó. Nós estamos gigantescos, esqueça. Vai, Mac existe. Lete um zoom aqui, ó. Caralho, ainda vai rolar? Ah, não, mas acho que... Vocês não querem comer? Não, oxi. Não? É resenha comendo, comendo resenha. Oxi. Tá tranquilo, Caio. Tá em off. Mano, o pai vai virar bodybuilder no final do ano, tio. Você tá maluco. Quero ver você lá, hein, Ricardinho. Vou tá lá. Cara, como eu não vou tá lá, cara? Mano, vai ter que tá. Vou perder minha voz. Vou tá lá. Bora, porra. Vai, Caio, caralho. Porra. Sim. Porra.